O Nevoeiro acabou por ser o maior adversário das equipas nesta rampa do monte. Na primeira subida oficial começou a aparecer em partes do percurso, mas acabou por permanecer durante toda a prova e em todo o trajeto. Gil Freitas, que desta vez fazia dupla com Duarte Miranda no Porsche 997 G3, foram os mais rápidos nas três primeiras subidas oficiais e satisfeitos com o resultado alcançado, mas preocupados com o rendimento do propulsor do Porsche. Três minutos, trinta e nove segundos e cinco décimas foi o melhor tempo averbado na primeira subida oficial. O melhor tempo foi a segunda de treinos, a primeira oficial já começamos a deixar de ver algumas curvas e a partir daí fui sempre a piorar. Já terá mais ali ações deste motor? Parece-nos que de vez em quando fica a trabalhar em cinco cilindros, estão seis cilindros e em determinadas situações passa a cinco e depois passa a seis e a varia não é permanente, dizem quando acontece, outras vezes não. Dinarte Nóbrega também esteve empecável a bordo do Picard Cross. Deu luta às Gil Freitas enquanto pôde, mas com o nevoeiro a ficar cada vez mais denso, já nada mais poderia fazer. Três minutos, quarenta e três segundos e duas décimas foi o melhor registro na primeira subida oficial. Segundo da geral e vencedor no troféu Miguel Gomes, dedicado aos protótipos. Terceiro da geral, Paulo Mendes, que é navegado por Roberto Figueira, a bordo do Porsche 997-73. A exemplo das restantes equipas, o tempo registrado na caderneta na primeira subida oficial acabou por ser o melhor. Três, quarenta e quatro foi o tempo. André Silva e Adriana Neves, quarta da geral com o Citroën C2, tiveram um andamento indiabrado. Três minutos, cinquenta e sete segundos e três décimas registrados na primeira subida oficial. E apesar do intenso noveleiro, a penúltima foram segundos e na última subida acabou mesmo por ser o melhor à geral. A fechar o top 5, o BRC de António Giestas. Quatro minutos e oito décimas foi a marca que lhe deu esse lugar na classificação. Terça para a noite, passamos em revista à Rampa do Monte, no superespecial da RTP.